Estamos na Escola Francisco Sanches, em Braga, onde estão a decorrer os ensaios do projeto Gênio Verde, que se alieu ao projeto Homem para preparar um espetáculo cultural que vai ser apresentado na sexta-feira à noite no Altice Fórum Braga. Que projeto é este o Gênio Verde e como é que nasceu? O Gênio Verde nasceu já há alguns anos atrás, 60 anos atrás, de uma inspiração de Chiara Lúbic, que é a fundadora do movimento Os Focolares, e ela teve esta inspiração de criar um grupo com a música e com a arte podem transmitir os valores cristãos, sobretudo, mas valores também universais. Muitas vezes com as palavras é mais difícil e com a arte consegue-se chegar mesmo ao coração das pessoas. Este projeto são laboratórios artísticos de arte, onde os jovens metem à disposição os talentos, mas também descobrem outros talentos através desta maneira de trabalhar. É uma maneira onde cada um vem valorizado, onde cada talento vem descobrindo os talentos que têm. Como é que está a correr isto aqui esta semana? Qual é que está a ser a reação dos jovens que participam? É muito, muito positivo. Acho que estes laboratórios têm uma característica especial. Também porque o projeto Homem fez de uma maneira que fosse assim, que fosse também internacional entre eles, não só nós, grupos de em verde fosse internacional, mas também os jovens, estão jovens de Portugal e também da Espanha. Isso cria uma coisa especial a mais nesse projeto. Eles começaram muito entusiasmados, mas esse entusiasmo tende a crescer, seja pelo relacionamento que entre eles cresce, de confiança, de ajuda recíproca, mas também pela espera do dia do concerto, que é uma grande emoção para todos e é o cume, digamos, desse projeto. A expectativa é grande, estão todos muito emocionados no dia do concerto. Ainda será, a alegria vai ser ainda maior e nós esperamos, temos certeza que essa alegria vai alcançar todas as pessoas que estiverem ali também no público. Como é que surgiu esta ideia de se aliar o projeto Homem ao Gene Verde para também eles participarem neste projeto e como é que está a correr? A ideia surgiu de um projeto anterior que nós tínhamos, que se chama CULTUR, que é um projeto também de ensinar os miúdos nas escolas de Braga, nos vários agrupamentos, em canto, em música e a partir do momento em que percebemos que poderíamos ter aqui a presença do Gene Verde, foi uma maneira dos miúdos durante o ano letivo também aprenderem algumas das canções que o Gene Verde já tinha, portanto, houve aqui um grande entronzamento desde o início. Depois estávamos a pensar fazer um evento final, o CULTUR, entretanto, terminou com o ano académico, veremos se teremos aqui uma segunda edição e a ideia foi tentar aproveitar um projeto Erasmus para trazer a Braga, miúdos de jovens da Itália, da Espanha e aqui da Zona Norte de Portugal, para aproveitarmos a experiência que o Gene Verde tem através do projeto Start Now, com estes workshops que elas já fazem, que estão testados em vários contextos multiculturales e que queríamos aprender esse know-how para nós podermos também aqui capacitar outros jovens, replicar aqui as boas práticas que elas também já têm e disseminar estes conhecimentos também através de um projeto Erasmus. Esperamos que tenha gostado deste conteúdo, para mais continue a seguir-nos nas redes sociais e em diariodomingo.pt, onde lhe trazemos diariamente o melhor da região. Legenda Adriana Zanotto